rapaziada bem-vindos ao efemérides número 5 e esta semana quantos nós Sportingistas sabem que o Sporting por uma época não sagrou octacampeão pois é rapaziada está aqui como podem ver aqui atrás imagens das 8 equipas daquelas daquelas 8 temporadas ok pois é octacampeão é quando se é campeão 8 vezes seguidas e conseguimos ser tricampeões na época seguinte não fomos e a seguir fomos tetracampeões analisamos agora este período histórico do nosso clube sem dúvida foram estes anos dos anos mais felizes a nível de conquistas nacionais no futebol de 11 sénior preparem-se que vêm coisas aí bem interessantes para vocês terem conhecimento na época 46-47 campeões pela primeira vez alinham todos os míticos 5 violinos espetámos 6 a 1 ao panelas fomos campeões a três jornadas do fim do campeonato curiosidades de época 47-48 bicampeões começo de época histórica 7 vitórias seguidas segunda volta começa com 5 vitórias seguidas derrota no beça com arbitragem polémica sendo que o jogo termina depois do travassos ter sido agredido já com o jogo a terminar respondeu à agressão e só ele foi expulso travassos foi castigado e o Sporting recorreu do castigo mas foi negado o recurso parte da direção do Sporting demite-se como protesto contra a federação portuguesa de futebol isto tudo justifica-se porque o Panelas seguia em primeiro e nós em segundo e o nosso próximo encontro era precisamente contra o Panelas chegou então o jogo contra o Panelas e espetámos 4-1 ao Panelas todos os golos do Sporting marcados por Fernando Peirteu essa época o Sporting e o Panelas terminaram com o mesmo número de pontos mas nós vencemos por diferença de golos curiosidades de época 48-49 tricampeões espetámos 5 ao oblenenses campeões em Setúbal a três jornadas do fim primeiro clube em Portugal a sagrar-se tricampeão participação na primeira edição da taça latina 6-3 ao Atlético Madrid todos os golos marcados por Jesus Correia no amigável contra o Norr Coping da Suécia 8 a 2 no amigável contra o AIK de Estocolmo 4 a 1 curiosidades da época 49-50 não fomos campeões teríamos sido tetracampeões naquele ano tudo o que poderia correr mal correu Peirteu abandonou o futebol aos 31 anos Travassos lesionado não jogou grande parte da época falhámos a conquista do tetra curiosidades da época 50-51 campeões teríamos sido pentacampeões neste caso arranque forte 6 vitórias seguidas pregámos 3 a 1 ao Panelas à décima jornada já íamos a 8 do Porto acabámos a época campeões com o Porto a 11 pontos atrás e o Panelas a 15 pontos num jogo não oficial jogo despedida do jogador Manecas espetámos 8 a 1 ao Panelas nunca falam disso mas foi a maior goleada de sempre ao Panelas que nós demos foi no dia 5 de 1950 é por isso que 5 de outubro é feriado curiosidade do Panelas neste jogo alinhou com um jogador chamado Calado e outro chamado Melão juro-vos que é pura verdade se não acreditam vão ver na Wiki Sporting está lá se calhar foi por causa desses jogadores que o Panelas levou em rabadela curiosidades da época 51-52 bicampeões seríamos hexacampeões diz ter sido o campeonato mais disputado sempre da história do futebol português tendo o primeiro lugar sido ocupado por várias equipas ao longo da competição a quatro jornadas no fim do campeonato Sporting Panelas e Porto estavam em primeiro lugar com os mesmos pontos vencemos o campeonato na última jornada vencendo no Barreiro por 1 a 2 sendo que o Panelas e o Porto nestes últimos quatro jogos consentiram um empate ficando assim para trás curiosidades da época 52-53 tricampeões seríamos heptacampeões Sporting estava em alta em Portugal e na Europa cumprindo o sonho do fundador de ser um clube grande como os maiores da Europa tínhamos vencido cinco dos últimos seis campeonatos realizados a partir da décima segunda jornada ficámos isolados no primeiro lugar até ao final da época foi uma época de goleadas 2-4 ao Belenenses 3-1 ao Panelas em Alvalade e 5-1 ao Porto também Alvalade curiosidades da época 53-54 tetracampeões teria sido o octocampeonato o início da época começa da pior forma jogadores lesionados e castigos disciplinares estavam a antever uma quebra no melhor momento da história do clube à 9ª jornada estávamos em quinto a três pontos do primeiro com o início do ano de 53 surgiu um Sporting diferente que não perdeu qualquer jogo e apenas empatou dois fomos tetracampeões mas podíamos estar a festejar um inédito octocampeonato continuem a seguir a rapaziada 1906 eu vou sair agora aqui da frente para terminarmos com as equipas daquelas oito mágicas temporadas e é isso forte abraço vivo ao Sporting sigam a rapaziada 1906 e acompanhem as efemérides leoninas